Fala galera, bora falar um pouquinho hoje sobre o Zenfit Caps. Eu sou a Vitória e hoje eu vim esclarecer as dúvidas que vocês possam ter sobre esse suplemento. Vou contar tudo pra vocês que eu sei, tá? Mas também compartilhar um alerta aí que vocês precisam saber antes de tá adquirindo esse produto e tudo mais. Então fica comigo até o final. Mas eu já me adiantei, deixei o link pro site oficial, galera, na descrição do meu vídeo. Se você assistiu esse vídeo até o final, aí ele quiser adquirir o produto ou quiser saber mais informações, o link vai tá logo abaixo, tá? Bom, pessoal, o que é o Zenfit Caps, né? Por que que tá todo mundo falando sobre esse suplemento? Bom, o Zenfit Caps, ele é um suplemento 100% natural, ou seja, não tem nenhuma composição química na fórmula dele. Apenas ingredientes naturais como extração de plantas e vegetais e frutas. Aí tem vitaminas, nutrientes, proteínas. Tudo isso que vai te ajudar a perder peso de uma forma saudável e natural, né? Além de ser rápido também. Eu vou te explicar por que que ele funciona melhor que medicamentos, né? E por que que ele funciona melhor que dietas e exercícios. Bom, primeiro que ele funciona melhor que medicamentos porque medicamentos são perigosos pra tua saúde, né? Eles podem te levar a ter causas aí que... Consequências aí que não vão ter cura depois. Então, assim, é muito perigoso. A gente nem pode cogitar medicamentos com componentes químicos na fórmula. E melhores que dietas e exercícios porque dietas não vão trabalhar lá na raiz do seu problema. Porque muitas pessoas, elas fazem dietas, mas tem o metabolismo lento. Então, mesmo você comendo saudável, aquilo vai demorar pra ser digerido. Não vai ser queimada aquela gordura. Muitas pessoas que têm falta de vitaminas e nutrientes, o corpo acaba absorvendo muito mais gordura. E acaba acumulando essa gordura numa tentativa de te deixar vivo porque você não tá saudável. Então, tem várias questões pra ser trabalhadas antes. E é isso que esse suplemento vai fazer pra você, tá? Então, ele vai acelerar seu metabolismo, vai inibir seu apetite, vai tirar aquela vontade de comer doce. Vai fazer a queima de gordura localizada, tá? Ele identifica, ele faz a queima de gordura localizada. Vai te ajudar a queimar mais gordura porque ele transforma os carboidratos... A gordura, na verdade, em energia e não em carboidratos, tá? Como você vai estar cheio de vitaminas agora, seu corpo vai entender que você tá saudável. Vai soltar gordura mais facilmente, além de melhorar a saúde. Vai melhorar o seu sistema imunológico também, tá? Então, tudo isso por conta dos ingredientes naturais na fórmula. Só tem que lembrar que pra ter esses resultados, você tem que ser comprometido e tem que tomar todos os dias, tá, galera? Tratamento mínimo é de três meses, mas eu recomendo de seis meses que eu completo pra ver todos os resultados e de forma eficiente. Além de tudo isso, eles ainda oferecem uma garantia. Então, você pode testar, na verdade, o produto. Se você não gostar, ele devolve todo o seu dinheiro de volta. Meu único alerta, galera, é que você só consegue comprar o Ozenfit Caps no site oficial. Não é possível. Tá adquirindo ele em farmácias, em casas de produtos naturais ou outros sites. Então, muito cuidado pra não tá comprando um produto falso, tá? Por isso que pra ajudar vocês, eu deixei o link na minha descrição. E esse é o único lugar que você consegue adquirir o Ozenfit Caps original, que vai vir com todos esses benefícios. Garantia tudo certinho, tá? Em mais lugar nenhum. Mas eu recomendo que vocês vão agora pro site oficial pra ver todas as informações completas, pra conferir fotos de antes e depois, testemunho das pessoas ali e tá comprando o seu produto. Então, vai agora que você não vai se arrepender.